Música Bored Walken Pirate vai ter uma quinta temporada e ela será a última É, é isso mesmo, vai acabar Também já vai tarde também, afinal de contas a série é super bacana, é espetacular E se ela se alongasse demais, daqui a pouco ela acabaria caindo na maldição da quinta e sexta temporada Que é quando geralmente as séries começam a se tornar caricaturas de si próprias, né Isso já aconteceu com o que? Aconteceu com The Big Ben Theory, com Two and a Half Men, com House Poxa, então cara, tomara que ela tenha uma season finale de maneira definitiva, bacana Que feche todas as pontinhas, cara a gente adora a série, adoramos o Steve Boucher já há anos Então a gente está torcendo que seja uma boa temporada, valeu? A HBO também anunciou que nesse domingo nós teremos o primeiro trailer da quarta temporada de Game of Thrones Galera, o Game of Thrones, uma das maiores séries de todos os tempos Chegando na quarta temporada, a temporada que finaliza o livro A Tormenta de Espadas Que é o terceiro livro da coleção, cara, é o melhor livro da saga até agora, na minha opinião E se você curtiu Casamento Vermelho, você vai curtir umas paradas que vão acontecer muito bizarres Nessa próxima temporada, que estão lá no Tormenta de Espadas Eu não vou dar spoiler aqui, porque aqui a gente é anti-spoiler, a gente não dá spoiler aqui no Drops Bom, o negócio é o seguinte, galera, pra terminar, pra terminar a semaninha, ó, maneira, tem que dar na boa Bruce Springsteen teve o álbum High Hopes, liderado na íntegra no Soundcloud O link tá lá no Contrônia Pop, escute o álbum, tá maravilhoso Bruce Springsteen é o artista do cacete Ele veio no Rock in Rio agora, botou todo mundo no bolso Você sabe disso, botou todo mundo no bolso, tá? Véio veio aí, arrebentou, então você não pode perder High Hopes, Bruce Springsteen na íntegra no Soundcloud, de graça, oficial Não pode assistir sem medo, não é pirataria É liberado pela Sony, iniciativa maneira, hein, Sony? Bom, terminando a semana Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook A gente se vê na semana que vem, com certeza, galera E ó, domingo tem Globo de Ouro, hein Todo mundo ligado na fanpage que vai ter a cobertura Que era a cobertura marota do Poltrona Pop do evento Fique ligado, se vê lá